Salve, salve, heróis! Dão nenhum mais uma vez no canal Rush My Magic E dessa vez, galera, olha, o Sia demorou pra cacete Era uma previsão de 6 horas de manutenção, né? Pra lançar o episódio novo Ou seja, o episódio, ele... O servidor fechou às 2 da manhã no nosso horário Era pra abrir às 8 No mesmo horário que abriu o servidor do Global Só que o Global fechou às 5 da manhã Então era de 5 às 8 no Global E eram, ou seja, 3 horas E no Sia eram 6 Só que deu problema na atualização E só abriu às 11 Mas eu tô feliz Eu ainda não entrei no jogo não, gente Mas mudou o layout de entrada aqui Vocês tão vendo, né? Olha que bonitinho E é o Marcebispa aqui caindo, né? Que bonitinho, mano Muito legal, muito legal E... Ah, não Vocês tão de sacanagem, né? Você tá zoando aí Que tá em manutenção ainda Olha isso Que sacanagem Pois é, gente Eu ia... Eu ia... Trazer as informações pra vocês aqui Mas o jogo continua em manutenção Às 5 horas Então só vai abrir Uma da tarde Ai, ai Deu merda Deu merda Mano, eu quero muito Trazer isso pra vocês Eu vou fazer Tipo, assim que abrir o servidor Eu vou fazer um videozinho Pra vocês E... Mostrando aí A cidade de Juno Mostrando algumas novidades Infelizmente não Vai dar pra mostrar As passas novas Mas... Vou mostrar algumas novidades É... Tem... Tem uma novidade Que eu não falei Mas... É... Na lista lá, né? A torre sem fim Agora vai até o andar 100 Com essa chegada Do episódio de Juno A torre vai até o piso 100 Agora Pelo menos Se eu não me engano É isso mesmo Então... É isso, galera Eu vou... Eu vou aqui Esperando Isso chegar Pra trazer um videozinho Pra vocês E... Também fazer uma livezinha Depois pra bater um papo Com vocês Vai ser... Assim que sair o vídeo Mais ou menos uma hora Ou uma hora e meia No máximo duas horas Depois de sair o vídeo Uma pequena livezinha Rapidinha Igual ontem De tarde Pra trazer pra vocês E a noite Tem aí também Um... Tem uma live Que é a live da semana, né? De quarta-feira Fazendo SMVP Mochilas E afins Ah, mas Pelo menos Esse novo layout Que é bonitinho, né? Então Daqui a pouco Tem outro vídeo pra vocês Esse aqui é só um passatempo Mas já pra vocês Ficarem vendo Essa nova imagem Linda, linda Adorei essa nova imagem Então é isso, galera Valeu aí Abraço a todos E eu Fui Tchau